E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Você sabe no verso a história, então não duvida, porque a morte não apaga a minha história. Eu tô vendo a morte na minha frente, vocês sabem que agora eu já vou dizer. É a morte na minha frente, mas o sangue de Jesus já se poder. O sangue de Jesus tem poder, só que não vão agora ser dele. Jesus pode voltar pro seu azar, você não é ele. Até porque meu mano, eu posso te mostrar uma coisa e posso provar. Mesmo te dando três milhérios diferentes, você não consegue ressuscitar. Mas só que esse cara tenta, mas não avança. Eu não sou ele, então se acerene, se eu olho no espelho, eu vejo uma imagem semelhança. É isso! É porque existe aquele jogo onde é Deus o diabo. Onde um diz que eu sou merecedor e o outro dá risada aqui pro meu pecado. Dando rimada dos seus pecados. Até porque mano, você tá morrendo nesse improviso. Seu pecado da terra, apagar com a morte, você já acerta comigo. É por isso que eu posso te dizer, até porque pra você não vai voltar. É, é imagem semelhança, mas com isso não consegue se espelhar. Não, não consegue se espelhar. Sabe no verso que eis o tormento, na verdade eu tô vendo a morte. Reparte sua cara, tá enfeiamento, hein? Mas, calma, morte, que eu te bato sem troço. Eu percebi que você já é a morte, e aqui vai pro lado e o outro pro outro. Um vai pro lado e o outro pro outro. Algo vai pro céu, o outro vai pro inferno. Como no improviso você é deciso, você aqui vai ficar só no subalterno. Acho que não passa do purgatório, até porque meu valor é simbório. Você que não tá percebendo horário, segunda-feira vai ser seu melório. Não é mais que eu te atorio, cê sabe que isso é uma alva. Porque tem o primeiro rock, se você não viu, já acabei sua copa. Ele fala até no purgatório, você sabe que meu verso vale. Na verdade, eu tô piquing crazy, eu sou pro purgatório e ainda mato Hades. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Só rima clichê, só rima clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Vai não dar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo, eu vou dentro, eu vou dentro, eu vou pra cá na boca dele. Isso aqui é uma roupa, eu vou você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house. Mas você sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio. Hoje você morre por niggas. Já pegou um toco na mão? Vem e fala, hoje você morre por niggas. Isso é seu MC decorando da hora. Mas como o L.J. Mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de bens. Você vai pegar e sentar como fazer o homie run. Essa não é o escuro que eu falo pra você. Apago contigo porque você é o pau no cu. Você sabe que é o manguido, não é sujeito, homem. Você quer fazer o homie run suado? Segura o taco dos olhos. Hors, 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 hors. Hors, 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 hors. Passa o homie runcom書ico e arranha minha mente. Essa é a verdade. Essa é o rádio que você tomou tanto no sopra que sua cara seõe fora no estádio. Hê, ê. Essa é a verdade, marin女. que eu vou dizer, demora, você ganhou porque você precisa ir a chia, mas você continua com o me trai, que pode você filmar. Tá ligada desse jeito, quanto o sistema, já tá ligada até o fijol, sempre é meu lema, rima comigo, truta, pra você não vale a pena, logo no beat, que é de bandido com o terror, tu dá pena. Aí, sinceramente, eu sei que você não tem, eu sei que você não provoca, se falta pelas de sangue, mas não vai além, nunca vi no trem, e se o papo copo estarem na terra de rimas, cê não é ninguém, e já tá ciente, que você é quem, o indigente, já não sabe a contagem, é delinquente, não me leva a respeito em mim, se é batida, quando que o daquela te filmou na sua corrida, é meu parceiro, a minha ideia não vinga, esse que é o cara que passa vergonha na mídia, mas tá quente a hora, cê paga de braço, mas sabe, eu já sei, cê só para de largar, uma vinda, você falou bem certo nessa batida, realmente truta, eu sou vergonha pra mídia, o da Tena nunca que vai filmar minha corrida, porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma, quando o papelado é alvejado, não vê quando nós faz o corre e é esforçado, então faz favor, não vem com as ideias loucas, seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca, eu nunca tô pé na boca, mas inspirei quem tá lá, pra poder fazer o som e chegar no meu lugar, cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste, como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece. Conheço você seu nome, conheço você, já vim com microfone, mas pega essa visão, que mano, eu já não nego, pra ser coiote, pão no seu cú, eu sou caramelo. Vai, 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 vai. Os quebrada vão sempre chega e surpreende, faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende, por isso nós mostramos uma ideia diferente, cê já sabe, nós cantamos o que vive e o que nós sente, dá nota a gente ao que nós fala, mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala, então dá hora, coiote, paga de marginal, que quando cê fala do que vem, eu sou hoje linal, hoje linal, não foi a ponta do que vendia, falando de crime na periferia, coisa que só falava lá, antigamente, o fato de só sentar, você não via, mas durou pra sempre, aí sinceramente, você pra minha modinha, cê tá lembrando, eu mandei quatro milão, manda quatro, certo, já faz dia linha, qual é esse mesmo, já continua. Aí não leva não, mano, segue tranquilo e calmo, cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim, vários salvos, e cê sabe que também são vários salvos, porque nós temos o que vive, nós não escuta e fala o que sabe, pergunta quem se deu a mão, quando nós tava no vagão, mas quando estoura no mundo, mas não sendo opinião, mas eu sinceramente, puta, cada um na caminhada, faz o possível pra dar nome pra quebrada, não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada, e de onde eu venho, nós sabe a caminhada, porque nós chega e surpreende, mas canto o que nós vive, mesmo que rende, não canto o que vende, Tua quebrada hoje até tá representada, mas cê vai botar pra ela com a sua cara picada, aí é sinceramente, mano, eu venho do rima, mas o que mais vende aí no mundo que eu sabe é cocaína, é, mas não sou eu que tô vendendo isso, e quando eu pego um mic diferente, eu não tô omisso, não falo da boca, não falo do crime, eu vivo com o mic, se é bom, um sobe no rig, mas então pensa comigo, tá ligado, eu tô babundo, mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo, nós vai mandando acima, que é mil prima por minuto, nós vai narrando aquele submuto, imagina o menor que vê alguém que esteja de verdadeiro ganhar um mudo, na hora com o Dory, você é espelho pra toda quebrada, mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada, mandou levantar a mão, mandou levantar no chão, royotes é o crime ou placa de coител? Tem duas opções, deixa que eu explico, camarão, tá do meu lado, hoje a morte é sua opção, só que é minha intenção, não tô mal intencionado, hoje você vê que fica sendo difícil, porque tá aqui, é um mundo tão difícil, sabe que agora o meu mano, eu quero todos os dados, esses são os dados do meu ofício, Tá difícil aqui, você vai tentar subir Só que eu te rasgo de verdade Igual uma folha é difícil E o fogo de artifício vai subir Você vai fazendo um team E agora eu vou fazendo um pre Eu te rasgo igual uma folha de artifício Porque mano, esse MC é esse que é meu artifício Independente do que eu falo Meu verso eu até perdi Mas tu sabe mano que eu nasci MC Então traz tua ataque que o resposta tá aqui Você falou de matar ou morrer Você já entrou no PO Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente e eu tenho uma só Até porque eu vou tá explicando Cê tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entragar o que eu tenho não é uma opção Posso falar como é que vai ficar Eu não posso me perder Quando eu nasci pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasci pra morrer Sei que um dia vai chegar Mas eu tô pronto pra trocar até acontecer E se você tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá inseguendo que você vai ficar irmão Não tem pra onde você correr É porque não é somente eu vou fazer confusão Pra não se absorver Porque eu tô me servando de uma conta Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato Cê tá ligado que eu vou te falar Cê tá ligado que eu vou te falar E agora não é só com o fundo do cabaço Você até falou, mas você tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que já me pôs no fundo do poço Esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Tô roubando o ovo, tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Eu já me pôs no fundo do poço E eu quero te machar No fundo do poço, não abre a bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária Quantas vezes são precisada, pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você, conta qualquer um Que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar Muita pode entender, eu errei de novo Você falou do erro de novo, vamos ver Eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar nele, eu me pôs no fundo todo esse jogo Você perdeu o ovo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Nada você vai perder se é te ver Porque eu que decidi os meus sete erros Tá enganando a última vez Eu tenho vontade, o quadro já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batiram com o cozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado? Tudo aqui eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar Por isso eu tento aceitar Eu sou muito melhor que esse presente Vai incorporar uma atitude Primeira coisa a fazer Você tem que tacalar a sua Vem, eu badei você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do mínimo Só que o jogo valeu, não quente Que hoje eu deixo você sem só gameplay Só que sou pro nacional Tem que ir um pra representar Porque esse é o sonho de vários menininho Vários MC na sede vai ouvir tentar Vários ganharam, vários ficaram no caminho É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho Você quer ganhar o nacional? Ou se ele foi com sede? É pode, só molhar o seu fuzinho Não, eu não tô com sede Sabe que eu bato pau Tô tranquilo, tem oito horas para a parede Eu tô na pura calma Sabe muito bem que eu faço improvisado Você não atura Esse ano eu vou pro nacional E não é jurado que segura Ok, é jurado que segura Olha meu parceiro nacional Você que eu quero te tá com sede Porque ele pensa que ela é rua Sei que você tem, eu fico aparecendo E tu olha na parede Mas você rimou com a parede E eu rimo na rua Você tá de toca Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem um vidro Meu cotovelo tem boca Tudo bem? Sabe mano, então recora Seu cotovelo tem boca Quero ver ele encostar na minha cara Sabe muito bem meu mano Que eu animo essa pateia Seu cotovelo tem boca Mas meu coração transmite meu que teto Ok, meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo Porque tá, 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 minha rima é pipoco Eu não preciso te acertar com meu cotovelo Porque a minha palavra já vale um soco É por isso que eu faço hip hop É batalha de rima Aqui eu tô avontes Eu aprendi com a filosofia de rua Que uma pancha encaixada vale mais que um soco do Bronx Não tô perto Calma boca mano porque você só deu bala Só bala trabalha um soco Só que eu desvio e te dou um pedala Sai meu mano que eu não paro Com perto bom, perto raro Claro que eu já tô um vedala Só que ribado meu mano é um jogador caro Pode crer, só que eu vou virar rei E eu vou na quebrada porque eu já vim pra pebe Você quer pedalar? Então pedala Robinho Depois da vitória vai te chamar pebes Por isso mesmo que eu sigo aqui Fazendo meu freestyle pode fazer essa parada Só que é sobre comemoração Involvo o Neymar e o Thiago Faço a pose de quebrada Sabe muito bem que pra mim você é um mané Então continua fazendo sua pose de quebrada Já que quebrada você não é Aê, já me tem